Ensino médio, três anos que separam os estudantes da futura vida profissional. Segundo dados do Censo Escolar 2023, realizado pelo Inep, o Brasil soma 7 milhões e 600 mil matrículas nessa etapa, que agora tem nova regulamentação. Em julho, foi sancionada a lei que estabelece a Política Nacional do Ensino Médio. A norma passa a valer no ano que vem e retoma a carga horária da formação geral básica para 2.400 horas, além de permitir o retorno de disciplinas como História, Biologia, Sociologia e Educação Física, demandas vindas dos próprios professores e alunos. Outro ponto é a regulamentação dos itinerários formativos, que são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo e outras situações de trabalho que os estudantes poderão escolher no ensino médio. A mudança veio para fortalecer a formação geral básica, que de acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, teve desempenho abaixo da meta. Ficou com 4,3 pontos, enquanto o esperado era 5,2. No caso do ensino médio, a gente melhorou em relação a 21, por inúmeros motivos, mas a gente ainda não está muito longe da meta, especialmente em matemática. O IDEB, ele não é um retrato dos processos de aprendizagem, os desafios dos processos ensino-aprendizagem naquele momento. Ele, na verdade, ele é um indicador que mostra caminhos a serem adotados pelos gestores das políticas, pelos gestores das redes, para mitigar os efeitos para a frente, porque o que aconteceu, já aconteceu. Uma das estratégias do governo para enfrentar os desafios do ensino médio é o programa Escola em Tempo Integral, que vai oferecer 3,2 milhões de novas vagas em tempo integral em todas as etapas de ensino, com investimento de 12 bilhões de reais até 2026. A escola de tempo integral é uma necessidade educacional, mas é uma necessidade também de cuidar das pessoas, para que a mãe ou o pai possam exercer as suas profissões, trabalhar livremente, sabendo que os seus filhos não estão na rua, eles estão sendo cuidados numa sala de aula, estão fazendo ginástica, estão aprendendo a cantar, estão aprendendo a dançar, estão aprendendo a fazer qualquer outro tipo de coisa do ponto de vista cultural. Outra é o programa Pé de Meia, uma poupança para os jovens matriculados no ensino médio, a fim de garantir a permanência deles com a aula até a conclusão dos estudos. Ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal de 200 reais, que pode ser sacado em qualquer momento. No caso da educação de jovens e adultos, ao comprovar a matrícula, o estudante recebe o incentivo de 200 reais e incentivo mensal de 225 reais pela frequência. O beneficiário do Pé de Meia ainda recebe mil reais ao fim de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Os valores podem chegar a 9.200 reais por aluno. Essa professora observa que o incentivo tem funcionado entre os estudantes e feito diferença na vida dos adolescentes. Como professora hoje, é muito emocionante para mim. Eu me emociono mesmo. Porque é emocionante para mim ver, testemunhar de perto, talvez a perspectiva deles, de pensarem nem que vocês vão ajudar em casa. Mas de se ver como um sujeito. Como alguém, eu tenho aqui meu dinheirinho. E que mais na frente, isso pode se refletir de eu não vou me submeter a esse trabalho. Porque eu sei o meu valor, eu sou uma cidadã. E que reivindiquem por políticas de Estado. O governo vai acabar em algum momento, a gente não sabe como é que vai ser depois. E que um programa como o Pé de Meia, ele precisa ser uma política do Estado. E ele precisa, cada vez mais, ser aprimorado. Arthur, de 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Ele conta que foi fácil se inscrever no programa. E o dinheiro está ajudando a realizar sonhos. Com o dinheiro que eu recebo do Pé de Meia, eu posso ajudar a minha família, comprar os materiais necessários para eu estudar, os materiais escolares. Mas o que eu acho mais importante para mim é cuidar do meu desenvolvimento pessoal. Nas coisas que eu gosto, focar em mim mesmo. Recentemente, com o dinheiro que sobrou do Pé de Meia, eu fui juntando, planejando, e eu comprei uma guitarra, cara. Uma grande compra, um instrumento. Era um sonho meu. Um sonho meu. Claro, um sonho de adolescente. Mas, pô, para mim foi uma ótima compra, cara. Eu sempre queria arranjar ali e tal. Consegui, e foi muito gratificante para mim, me fez muito bem comprar, fazer essa grande compra.